Eita! Oi Pedro Mariano, eu te amo, viu Pedro Mariano? Estamos de volta aqui com o Falando Nisso, terça-feira tirando as nossas dúvidas aí sobre como não cair numa roubada, comprar um imóvel, alugar, etc e tal, muitas vezes você vai no sonho e acaba com o pesadelo na mão. Doutora Kelly Ramos, que é advogada, está aqui com a gente nos orientando, tirando as dúvidas, aliás as pessoas para variar, né? Graças a Deus, é muita gente que participa, nosso objetivo é esse mesmo, de prestação de serviço, Então a doutora Kelly vai responder todo mundo por e-mail, aliás Luquinha, a gente tem um e-mail aí de uma pessoa que mandou um e-mail bem grande para a doutora Kelly, né? Tá, que é a minha mão até, só, sabe o que eu vou fazer? Eu vou repassar daqui a pouquinho para a doutora, tá bom? Tá, porque é um e-mail uma história bem grande, etc e tal, a produção imprimiu e a gente vai falar o nome dessa pessoa para ela te orientar. Mas antes eu tenho um toque, falando nisso e a Mara Brás estão sorteando agora em abril, gente, está acabando o mês de abril, corre aí, Porque é móveis para o seu quarto, para participar é muito fácil, você vai ligar 9711 1313, digitar a opção 1 para falando nisso, Depois 1 novamente para concursos e vai responder o seguinte, qual foi a história mais legal que aconteceu dentro da sua casa? A resposta mais criativa, vai levar uma cama e um guarda-roupa da Mara Brás, a gente está torcendo para você, mas tem que participar, boa sorte! Lojas Mara Brás, preço menor, ninguém faz! Pois é, agora chegou a hora das curiosidades do dia, é isso, Lucas? Verdade, Sol! Eu não vi nenhuma hoje! Sabe que eu estou curioso? Estou curioso para fazer esse sorteio, mas enfim, vamos conversar primeiro então e conferir agora as curiosidades do dia! E hoje quem completa 53 anos é o cantor Léo Jaime, que nasceu em Goiânia no dia 23 de abril de 1960. E você sabia que o Léo Jaime Sol, que indicou o Cazuza para a banda Barão Vermelho? Nossa! É verdade, ele recusou o convite, porque ele tinha sido convidado para ser vocalista dessa banda, mas ele não quis. E ele também já trabalhou na TV, ele também estreou numa novela chamada Bebê a Bordo em 1988 e eu lembro! Você lembra? E tem uma música, Solange! É verdade! É da época da censura, é? Você conhece ele? Não conheço! Não, enfim! Mas legal, né? Eu lembro dele, Solange! Eu lembro, Solange! E hoje, olha que legal! Isso eu gostei muito, Solange! É dia mundial do escoteiro! O movimento foi fundado pelo britânico, no americano, Robert Bandele Powell, em 1907, com o objetivo de tornar meninos em cidadãos exemplares. E os escoteiros têm um diverso lema, que é muito legal esse lema, sempre alerta! Mas sempre alerta o quê? Para ajudar o próximo e também para praticar diariamente uma boa ação, uma coisa tão legal, né, Sol? Eu era escoteirinha! Sério, né? Mais Santos! É! Eu me perdi na mata! Olha, por isso que você é assim! Ajudar as pessoas é uma coisa que ficou embutida na nossa educação! É, é muito legal mesmo! É uma coisa muito legal! É, Luquinha, antes de você entregar esse e-mail, tem uma pessoa ao vivo? Vamos atender para saber quem está na linha? Boa tarde! Boa tarde! Quem fala com a gente? José Carlos! Muito obrigada, viu, Sr. José Carlos, pela participação! Ok! Eu gostei de uma pergunta, uma dúvida! Pois é! Se eu comprar uma casa no leilão e a pessoa tiver com dificuldade, ou tiver dificuldade de tirar essa pessoa do imóvel, eu posso pedir para a bandeirante e para a Sabespa cortar a luz e água dentro desse imóvel? Essa é uma boa pergunta, viu, uma pergunta que está em voga e que a gente precisa sempre ter cautela. Você, em hipótese alguma, pode tirar da pessoa o acesso dela aos serviços básicos, tá? Então, água, energia, isso é proibido, é totalmente legal. Então, é uma cautela que a gente precisa ter, porque a impressão que a gente tem é que quando você compra imóvel, quando você loca e não há o pagamento, a primeira coisa que vem à mente é isso. E é uma atitude legal e você pode ter problemas jurídicos com isso. Então, assim, a forma de você rever o seu pagamento é uma ação, é uma ação de execução, aí vai depender do tipo de situação, da situação jurídica em que você estiver enquadrado. Mas, assim, tirar os acessos aos serviços públicos da pessoa, jamais, tá? Isso, você pode ter problemas maiores com isso do que na cobrança da pessoa. Isso vale, inclusive, para condomínios em atraso, tá? Exatamente. Você pode entrar com recurso, processar, fazer o que quiser. Você só não pode tirar o direito daquele bem necessário à vida, que é a água e luz para a pessoa, né? Que ali, infelizmente, o nosso programa está chegando ao final, foi muito rápido. Agora, a gente pediu para a doutora que ele tem esse e-mail. De quem que é esse e-mail, Luquinha? Esse e-mail que é da Beatriz, eu vou passar para a doutora, que ela tem um caso bem específico mesmo, quando o banco atrasa, quando todo mundo atrasa, o que ela tem que fazer? Porque estão exigindo multa dela, sendo que ela fez tudo certinho. Então, vou passar para a doutora. Tá ótimo. Eu queria que a doutora visse com carinho. Fica tranquila, Beatriz, eu vou verificar e a gente vai dar resposta para você direitinho. E dar lição de casa do Facebook para a doutora? Com certeza, por favor, a gente vai pedir para a doutora que entrar no Face e responder todas as perguntas que a gente não conseguiu comentar. Vamos lá, já sorteei aqui, você que está em casa, com certeza já recebeu. Quem ganhou foi a Aline Leal Silva Gregório. Parabéns, Aline Leal, parabéns. O resultado da nossa enquete, Solange, 48% das pessoas já tiveram problema comprando em nove e 52 não. É algo muito triste, né? Tem que mudar isso. Muito triste. Obrigada, Kelly, pela sua participação. Vamos voltar, porque ficou muita gente de fora. Vamos sim. Obrigada. Bom, amanhã, quarta-feira, dia de papo cabeça, a gente vai voltar a falar sobre um assunto que está preocupando muita gente, a tal da síndrome do pânico. Não tem nada a ver com medo, é pânico. A gente vai saber dos sintomas, as curas e os tratamentos. Beijão, fiquem com Deus. E quem for hoje no Miss São José, nós estamos lá. Eu e Luquia ao vivo hoje à noite. Foi legal. Lá no Teatro Municipal. Vamos embora desfilar. Vamos lá. Espero vocês lá. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.